Não é religião, espiritualidade, agradecer, então todo dia à noite, na verdade eu faço a oração que minha mãe me fazia comigo, papai do céu, mamãe do céu, enfim, e aí depois a gente faz outras e vamos agradecer o que hoje? Daí a gente acaba relembrando o que eles fizeram, é isso, pra isso ser mais frequente e sempre também acho que é muito importante, palavras de afirmação, você consegue, você é capaz, eu tenho certeza, vai lá e tenta, então isso, eu fiquei pensando assim, não comparando, mas pegando a nossa criação, quem é que falou assim, vai, você é poderosa, você é capaz, vai lá e tenta, nunca me falaram nada, você entendeu? Nunca falaram assim, faz pra eu ver, sabe, tipo assim, não teve, então e o tempo todo é desafiando, falando você consegue e na verdade é isso, acho que o que eu quero é que eles queiram, porque tem muitas crianças assim, criação apática, não quer nada, tá tudo bom, entendeu? Eu falei, meu Deus, eu falei, meu Deus, eles não vão ser assim, assim, mas claro que é, enfim, os dois, né, o pai e a mãe é comunicativo e fala, mas é isso, o que eu quero é que eles, eu falei, e aí, eu não quero profissão, eles é que vão escolher o que eles querem também, você entendeu? Porque vai ser o jogador de futebol, eu falei, amor, sim, porque agora criou isso daí, entendeu? Quer ser o jogador de futebol, quer morar lá na Itália e tudo, eu falei, isso é uma consequência, a gente vai indo até que pode ser que isso aconteça ou não, mas independente do que acontecer.